Olá, eu sou a Nana do Manga com Pimenta e hoje eu vou ensinar o clássico do clássico do vlog, que é bananas empanadas. Não existe uma quantidade exata, você pode estar usando duas bananas ou seis bananas para fazer empanadas e nisso você vai precisar, claro, das bananas, de farinha de trigo, de água e farinha de rosca. Eu posso usar qualquer tipo de banana? Pode. Desde a banana da terra até a banana nanica, a prata, a maçã. Ah, mas Naninha, não leva ovo? Não, eu uso água para empanar as bananas e minhas carnes também. Depois que eu aprendi essa técnica, nunca mais eu usei ovo. Posso temperar também a minha farinha de rosca? Pode. Eu prefiro fazer sem o tempero, mas você pode temperar com pimenta, cominho, bem, o que você preferir. A primeira coisa é descascar as bananas e você vai cortar elas nos pedaços pequenos. Depois que você cortou as bananas, o primeiro passo é passar na farinha de trigo, depois você mergulha na água e o último passo é passar na farinha de rosca. Leve para fritar numa frigideira com bastante óleo quente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do joinha. Se você ainda não segue o Manga com Pimenta, clique aqui. Ah, e não esqueça de me seguir nas mídias sociais. Vamos ver como a bananinha ficou? Canela ou não? Pode. Não, com bisteca não vai canela. Lógico que não. Lógico que não. Lógico que não, com bisteca não vai. Obrigado.